Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas as deputadas e deputados. Boa tarde a todos os servidores da casa. Boa tarde a todos aqui presentes e a todos que nos assistem aqui pela TV Alerje. Pela vontade de Deus. Pode falar, deputado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pela ordem. Muito rapidamente, presidente. Deputada pela ordem, deputada Tia Ju. Presidente, eu venho aqui fazer esse pedido à vossa excelência logo no início da sessão para registrar e trazer aqui, acredito que todos os meus pares, as deputadas e deputados já puderam ler o fato na UOL, G1, saiu no dia também, que foi um caso de racismo cibernético contra uma pessoa que estava simplesmente tentando comprar um tênis Amanda. Amanda tem 35 anos, é batalhadora, é técnica de enfermagem, é conhecida de um assessor meu, que já até falou, ele já entrou em contato com ela. Amanda estava tentando comprar o tênis para o filho de 3 anos, uma plataforma, e começou a sofrer uma discriminação e racismo, uma violência através das redes sociais, simplesmente porque ela interrompeu a compra quando foi surpreendida com o pedido de que tinha que dar, deputada Elica Takimoto, dar uma entrada. E a gente sabe que tem acontecido muito golpe de pessoas que, através do acesso de alguém, entra lá, que bom, a deputada Marta Rocha, que é a nossa presidente da CPI de crime cibernético contra as mulheres, e de repente ela disse, não deu andamento à compra, porque ela achou estranho o pedido de adiantamento de valores. Quando ela parou o andamento do pedido de compra, de forma agressiva e estranhosa, ela começou a ser atacada, sendo chamada de vários xingamentos, tipo macaca, xiita, crioula da senzala, preta de cabelo duro, essas são as palavras da pessoa que estava do outro lado atacando a Amanda. E continuou, ela foi lá e bloqueou, de repente, de forma assustadora, deputada Marta Rocha, ou de outros números, começou a acessar o número dela também, e continuou as agressões racistas, xingamentos e discriminações contra a Amanda. A Amanda procurou a polícia, a nossa polícia registrou a queixa, já começou a tomar as providências, o trabalho da polícia foi imediato, quando ela registrou a queixa, e a gente agora busca que a Amanda possa ter um amparo também da nossa justiça. E muito pertinente a proposta de CPI da deputada Marta Rocha, porque esses crimes vêm aumentando muito, e aí está aí um crime de racismo, de xingamento, de racismo clássico, que é crime, já é crime no país, e as pessoas continuam achando que elas podem fazer das redes sociais ou das plataformas o que elas quiserem, que pode xingar as pessoas pelo WhatsApp, que pode discriminar. Então, a gente espera que agora, a partir da queixa, do registro da queixa, os meios de comunicação, a nossa imprensa está de parabéns, porque imediatamente tem feito registros desses crimes, desses tipos de covardia que precisa acabar, a imprensa está fazendo, desempenhando o seu papel, tornando o público esses atos, como posso dizer no meu caso, da discriminação que eu sofri em Minas Gerais, lá no consulte, imediatamente a imprensa, quando soube, o extra, logo publicizou, eles ficaram impressionados com a rapidez, porque hoje tem a tecnologia a nosso favor, alguém fica sabendo, já incomunica a imprensa, e a imprensa realmente tem sido parceiro dessas covardias, desses crimes racistas. Outro dia nós vimos um caso de racismo contra crianças, e aí agora, criminosos escondidos atrás das redes sociais, criminosos escondidos atrás dessa teia, que acessam dados, mesmo com a lei de proteção de dados implantada no nosso país, e causa, mais uma vez, um cruel crime covarde, que é o de racismo e também de gênero contra uma mulher. Então, esperamos que, assim como a agilidade da nossa polícia, que a nossa justiça, que a gente ainda crer muito, que possa agir neste caso e que dê uma resposta também rápida com relação a esses crimes. Muito obrigada, presidente. Obrigado, presidente. Quero também anunciar aqui a presença do nosso secretário de Habitação, nosso secretário Bruno Daualha, com essa missão arda, junto com a nossa deputada Franciene, Carlos Macedo, Deputada Marta Rocha, com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar aqui o nosso presidente Brazão, que hoje está aqui em exercício dessa sessão, e queria pedir um pouquinho de atenção dos nossos pares. Acho que todos nós estamos acompanhando a greve dos professores. A greve dos professores completará um mês, no dia 17 de junho. E hoje, o sindicato dos professores compareceu a vários gabinetes, trazendo exatamente uma solicitação de que nós pudéssemos contribuir para a retomada do diálogo que foi iniciado aqui. O presidente Bacelar teve a oportunidade de receber o CEP, o deputado Flávio Serafini estava nessa reunião, e, naquele momento, houve a sinalização da possibilidade de um diálogo. Então, o que eu quero fazer aqui é chamar os parlamentares para que entendam que educação, saúde e segurança são políticas estruturantes. E que, qualquer que seja o nosso partido, qualquer que seja a nossa posição aqui da base ou não, que é importante que nós façamos um grupo de deputados que, junto ao presidente Bacelar, possa buscar a retomada desse contato. Então, estou vendo aqui o deputado Valdeci da Saúde, a deputada Tia Ju, o deputado Dionísio Lins, vários deputados que, com certeza, podem contribuir com o seu mandato, e com a sua liderança, para que nós sejamos a ponte na solução desse problema. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Tia Ju. Questão de ordem, nossa nobre deputada Dani Balbi. Apenas para manifestar a preocupação do nosso mandato com o Estado do Teatro Vilas Lobos. O teatro foi objeto de uma reforma bem no final dos anos 2000. Em 2011, infelizmente, ele pegou fogo. E algumas gestões do Poder Executivo passaram pelo Palácio Laranjeiras. Já há dotação orçamentária prevista para conduzir as reformas do teatro. E hoje, um teatro que está em Copacabana é um palácio de ruínas. Então, queria manifestar o quão para a população fluminense esse teatro é importante. Ele foi idealizado por um dos maiores comunicadores do Brasil, que foi o Adolfo Bloch. Foi palco da estreia de diversos espetáculos da dramaturgia fluminense, que é uma dramaturgia pulsante. O povo da cultura do Estado do Rio de Janeiro tem muito déficit no sentido de ocupação de equipamentos, equipamentos à disposição. São poucos, inclusive, os equipamentos geridos pelo poder público estadual. E é importante que nós aqui consigamos caminhar uma solução para conduzir as reformas e entregar novamente esse espaço para os coletivos fazedores culturais, para os coletivos de dramaturgia, de apresentação de música, que são espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, só registrar aqui a importância de nós nos debruçarmos sobre esse problema e podermos chegar a uma solução. Obrigada, presidente. Parabéns, nossa nobre deputada Dani... Presidente. ...nosso nobre deputado Munir Neto. Questão de ordem, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão nos assistindo à TV Alerj. Presidente, estamos no junho violeta e amanhã, dia 15, é o dia de combate e conscientização contra a violência à pessoa idosa. Então, hoje nós fizemos uma audiência pública à comissão da criança, do adolescente e da pessoa idosa no auditório no 21º andar, onde conseguimos ter bastante público e discutimos a questão da violência contra a pessoa idosa e também a questão das instituições de longa permanência do Estado do Rio de Janeiro. Foi uma reunião bem proveitosa. Queria aqui agradecer a presidência do deputado Otônio de Paula, pai, que estava presente, da deputada Carla Machado, do deputado Flávio Serafim. Acredito que nós tivemos uma discussão muito proveitosa e vamos tirar sugestões para as próximas pautas. e deixar todos que a gente precisa e devemos combater a violência contra a pessoa idosa para melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Anuncio. Anuncio. Assim emendado. Redação final, assim emendado. Indicação legislativa 07, barra 2023, doutoria do deputado Tiago Galhaço, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagens expondo sob a efetivação de seguro de vida na hipótese de óbito no exercício e em decorrência de suas funções dos servidores de segurança públicas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação e emenda de redação. Senhor de Caprovo. Permaneça como estão. Aprovado. Em votação. A redação final. Assim emendado. Senhor de Caprovo. Permaneça como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Entre a imitação ordinária e em segunda discussão, redação do vencido. Assim emendado. Projeto de lei 6506, barra 2022, de autoria do deputado Daniel Libereron, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia da documentação civil. e a semana estadual do assessor acesso à documentação civil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. O projeto só recebeu uma emenda e retorna as comissões técnicas. Em primeira discussão. Projeto de lei 1272, barra 2012, de autoria do deputado Samuel Molafaia, que veda o Estado do Rio de Janeiro, veda o Estado do Rio de Janeiro conceder incentivos fiscais, ou crédito de qualquer natureza, para as empresas que, por suas atividades, causam danos à saúde e segurança dos trabalhadores. Para isso aí, das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade de trabalho legislativo, social e seguridade social favorável, de saúde favorável com emendas, de economia, indústria e comércio favorável, com as emendas da comissão de saúde, de tributos, controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais favorável, e de orçamento, finança e fiscalização financeira e controle favoráveis. Relator, deputado Anderson Albertazzi, Eduardo Albertazzi, desculpe, Edson Albertazzi, doutor Deudalto, Ivaldeque Carneiro e Luiz Paulo, e Zeidã, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Projeto de lei 3485, bairro 2017, de autoreio do deputado Zeidã, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecedores de medicamento, hortense, equipamento de prótese e implante de declararem eventuais relações com profissionais de saúde, que configurem conflito de interesse. Aparecer das comissões de constituição pela constitucionalidade e de saúde favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de orçamento, finança e fiscalização financeira favorável. Relatores, deputado Maxi Lemos, enfermeira Regiane e Valdeque Carneiro e Luiz Paulo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. O projeto recebeu oito emendas. O projeto recebeu oito emendas. E retorna às comissões técnicas. E retorna às comissões técnicas. Projeto de lei 136, bairro 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que declara a Bolsa Nova como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer das comissões de constituição e justiça pela juridicidade. De cultura favorável. Relatores, deputado Filipinho do RAV e Bernardo Rossi. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Em votação. Os senhores que aprovam. Permanecem como estão. Aprovado em primeira. Retorna em segunda. Em discussão única. Projeto de lei de resolução 15, barra 2023, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que concede a medalha Tiradente e o respectivo diploma à senhora Rosa Maria Orlando Fernandes, vereadora da cidade do Rio de Janeiro. Aparecer das comissões de normas internas e proporcionais externas favoráveis. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão. Para discutir. Para discutir nosso nome, deputado. Muito rapidamente, presidente. Para discutir, dizer da minha alegria e da honra de apresentar essa proposição, mais do que justa, para uma mulher guerreira, batalhadora, vereadora da cidade do Rio de Janeiro, a vereadora Rosa Fernandes, a quem muito admiro. E nessa caminhada, nessa trajetória pelo subúrbio carioca, muito tenho aprendido com ela. Então, queria fazer aqui essa justificativa da mais do que merecida medalha à vereadora Rosa Fernandes. Muito obrigado. Não há mais quem quiser discutir. Não há... A nossa nobre aqui vai discutir, o Luiz Paulo também vai discutir. Primeiro, deputado Luiz Paulo, a nossa... Deputada Tia Ju, por gentileza, deputado. O senhor é muito gentil nisso, sendo cavaleiro. Parabéns ao nosso deputado Sérgio Fernandes por essa homenagem a essa nobre vereadora de anos e anos de mandato, com uma experiência muito grande aí. Senhor presidente, muito rapidamente aqui, primeiro, saudar o nobre deputado Sérgio Fernandes, que faz parte da família Fernandes, que eu tenho muito carinho, admiração, ele sabe disso. E, de forma breve e rápida, mas Rosa é uma querida minha. A deputada Rosa Fernandes, independente de qualquer questão política e ideológica, foi uma amiga que a gente construiu, fizemos uma amizade aí numa trajetória. Tenho o maior carinho, o imenso respeito à Rosa, inclusive ao trabalho que ela desempenha. E eu quero aqui parabenizar e deixar o abraço à nossa vereadora, Rosa Fernandes, e dizer que é mais do que merecido essa honraria para ela. Um grande abraço e parabéns. Você se sente bem melhor, não é? Para discutir, deputado. Para discutir, nosso nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Pedro Brazão, senhor deputado Sérgio Fernandes, quando V. Exª, deputado Sérgio Fernandes, ainda não era nascido e eu era secretário de obras da cidade do Rio de Janeiro. Isto foi no período de 1989 a 1992. Um dia bateu em meu gabinete uma moça bonita, altiva e cheia de garra e se apresentou como sendo Rosa Fernandes, filha de Pedro Fernandes, que eu já conhecia, o Pedro Fernandes, a Rosa não. E ela foi no meu gabinete, porque, naquela época, a Rio Luz ainda chamava-se Companhia Municipal de Iluminação Pública, que no fundo, chamava-se CME, que foi nesse mesmo período que virou a Rio Luz. e trouxe um hall de ruas na região do Grande Irajá, que precisavam ser iluminadas e ela tinha e era muito relevante para ela, porque ela necessitava de dar prestação à comunidade e também porque ela viabilizava na próxima eleição pela primeira vez ser candidata à vereadora. Pode ver lá no currículo dela que ela deve ter sido eleita a primeira vez em 1992. O deputado Dionísio Lins nessa época ainda não se candidatava. Não se candidatava. E de lá para cá, deputada Rosa Fernandes, pelo menos que eu tenha notícia, jamais perdeu uma eleição. Chegou a ser numa das eleições a mais votada, a mais votada. Me lembro também desse fato. e evidencia, evidencia-se que a vereadora Rosa Fernandes tem uma folha de serviço prestada na região que eu chamo de Grande Irajá imensa. É tão grande que quando eu estou aqui discursando, o deputado Dionísio Lins está de olhos arregalados. Então, eu acho que Vossa Excelência a fazer a presente proposta faz justiça a uma vereadora de grande intensidade, conhecedora profunda da nossa cidade, lutadora sempre a favor das causas populares, que já sofreu muitos percalços na vida e não se deixou abater, superando algumas doenças que foram no caminho superadas. E eu fico aqui lisonjeado de poder votar favorável a essa medalha que Vossa Excelência está conferindo à vereadora Rosa Fernandes. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns aí, deputado Luiz Paulo. A nossa nobre deputada Marta Rocha aí com a palavra. Presidente, eu quero aproveitar a oportunidade, também saudar aqui o deputado Dionísio Lins, Valdeciasa, que como eu também são suburbanos e atuam naquela região. Naquela região. A deputada Rosa Fernandes, ou melhor, a vereadora Rosa Fernandes, por certo, já vai aí para o seu sexto ou sétimo mandato. Oitavo mandato será agora nas eleições de 2024. E é muito importante que quando a gente vê uma mulher construindo a sua trajetória na política, qualquer que seja a nossa ideologia, e provavelmente eu e a vereadora Rosa temos diferenças de olhar o mundo econômico, a sociedade, mas eu acho que a gente tem que estar a postos para aplaudir exatamente uma mulher que vem a cada eleição se perpetuando e consolidando o seu mandato em direção ao povo da cidade do Rio de Janeiro. E quero fazer uma lembrança aqui, com certeza o deputado Luiz Paulo sabe disso, que no nosso antigo plenário, no Palácio Tiradentes, exatamente a parte onde ficava o presidente da casa, na presidência das sessões, tinha exatamente o nome de Pedro Fernandes, que é o pai da vereadora Rosa Fernandes, portanto, como gostam de dizer os portugueses, ela vem de uma boa cepa, e eu deixo aqui meu abraço carinhoso para ela, desejando que a sua vida seja uma vida de muito sucesso. Obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha, pela homenagem também à nossa nobre vereadora do Rio, que junto com o meu irmão Domingos Brasão, também foi vereador da cidade de 96, e o meu irmão Chiquinho Brasão, também em 2004, foram vereadores juntos. E o nosso nobre deputado Valde César, também, eu esperava isso, homenagear também ao nosso amigo deputado Serginho, aqui, respeito da Rosa Fernandes. Boa tarde, meu presidente, Pedro. Pedro Brasão, eu vou me abster dessa medalha, porque eu estou no Ministério Público, graças à dona Rosa Fernandes, ela me colocou no Ministério Público, porque eu estava trabalhando em Irajá, atendendo o povo, e ela não gostou e me colocou no Ministério Público. Então, eu estou me abster aí, tá bom? O nosso deputado Valdeciado se abstém. Não havendo mais quem queira discutir. Não havendo mais quem queira discutir. Encerrado a discussão. Em votação. Senhor Descaprovo. Permanece como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Projeto de resolução número 85, barra 2023, 3 de autoria do deputado Jair Bittencourt, que concede a medalha Tiradente, e o respectivo diploma ao excelentíssimo doutor Rafael Sofiati, procurador do Estado parecer das comissões de normas internas e proporcionais externas favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo com quem queira discutir. encerrado a discussão. Em votação. Em votação. Em votação. Senhor Descaprovo. Permanece como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Indicação legislativa número 224, barra 2019, de autoria do deputado do Brasão, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem expondo sobre a criação de uma unidade do colégio da Polícia Militar no bairro de Santa Cruz, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Paul Bel. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir. Encerrado a discussão. Em votação. Em votação. senhores que aprovam, pertenenço como estão. Aprovado. Aprovado. Vai a publicação. Indicação legislativa número 60, barra 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a reforma do CEP Brizola 320, Erice Antônio da Silva, localizado no município de Duque de Caxia. Aparecer das comissões de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir. encerrado a discussão em votação o parecer da comissão de indicação. Senhor de Capró, permanece como estão aprovado. Retorno ao autor para elaborar a indicação simples. Inclusão na hora do dia de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do regimento interno. Entre a imitação ordinária em votação em primeira discussão. Projeto de Lei 365, barra 2023 de autoria da deputada Marina do SMT que institui a política estadual de valorização da mulher no campo e da outras providências. Aparecer das comissões de construção e justiça para a constitucionalidade com emendas de defesa dos direitos da mulher favorável de agricultura pecuária e política rural agrária e pesqueira favorável de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável de economia indústria e comércio favorável de trabalho legislativo social e seguridade social favorável de orçamento de finanças fiscalização e controle favorável com as emendas da comissão de construção e justiça relatores deputado Rodrigo Amorim Renata Souza Valdo Seaza Renato Machado Célia Jordão e Dani Balbi e Guilherme Delaroy pendendo de parecer das comissões de construção e justiça de defesa dos direitos da mulher de agricultura pecuária e políticas rural agrária e pesqueira e assuntos municipais e desenvolvimento regional de economia indústria e comércio de trabalho e legislação social e de orçamento finance fiscalização e controle as emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de justiça nosso nobre deputado Rodrigo Amorim Rodrigo Amorim Fred Pacheco nosso nome deputado Fred Pacheco presidente Brasil boa tarde boa tarde a todos parecer da CCJ as emendas de plenário favorável as emendas número 1 5 e 7 favorável com subemenda as emendas números 3 4 6 e 9 e favorável com subemenda aglutinativa as emendas número 2 3 e 8 pela comissão de direitos da mulher pela comissão do direito da mulher nosso nosso nome deputado aqui Renata Souza senhor presidente esse é um ótimo projeto apresentado pela deputada Marina do MST que institui a política estadual de valorização da mulher do campo a análise feita sobre esse projeto é justamente para reconhecer as desigualdades também que existem com relação a mulher do campo só para o senhor ter uma ideia elas não são basicamente as proprietárias das terras mas trabalham muito nessas terras e não tem o seu reconhecimento então pensar numa política estadual que reconheça essa mulher do campo é também fazer justiça sobre o trabalho que elas fazem em especial e levar a mesa da nossa população vamos precisar lembrar que 70% do que consumimos vem da agricultura familiar vem do pequeno agricultor e esse pequeno agricultor muitas vezes é essa mulher então a mulher camponesa merece ter aqui o nosso respeito e dignidade com ela portanto senhor presidente o parecer é favorável e nesse sentido também quero fazer um agravo ao próprio MST que vem sendo vítima de muita tentativa de criminalização só para você ter uma ideia eu estou com essa bonequinha aqui que foi entregue pelo programa de proteção a defensores e defensoras dos direitos humanos um programa que nós instituímos a partir de lei de minha autoria nesta casa senhora presidenta e hoje dia 14 de junho dia também que rememora o trágico feminicídio político de Marielle Franco é o dia que este programa celebra defensores e defensora dos direitos humanos comunicadores e ambientalistas então senhora presidenta como nesse programa tem muitas camponesas tem muita gente que hoje está no MST no campo precisando de ter reconhecido seu trabalho a gente celebra também a possibilidade de existência dessas mulheres e parabenizar aqui ao centro de direitos humanos de Nova Iguaçu que toca o programa no estado do Rio de Janeiro então estamos aí dois anos dessa lei mas a gente precisa inclusive que o governador do estado garanta orçamento para que os defensores e as defensoras dos direitos humanos ambientalistas e comunicadores possam exercer a defesa a dignidade humana de maneira concreta muito obrigada senhora presidenta e essa foi a bonequinha que eu ganhei deles hoje celebrando também a memória de Marielle Franco obrigado pela comissão de agricultura pecuária e políticas políticas rural agrária e pesqueira deputado Valdo Seaza para emitir parecer deputado Jair Bittencourt deputado Vitor Júnior deputado Chico Machado deputado Valdo Seaza parecer favorável Tia Ju obrigada pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Renato Machado deputado Carlos Macedo senhora presidente deputada Tia Ju senhoras e senhores deputados e todos os presentes que nos assistem em primeiro lugar eu quero parabenizar a deputada Marina do MST pela proposição pela importância do reconhecimento da mulher do campo e quem me conhece segue o meu mandato sabe que a minha bandeira é uma bandeira da pequeno agricultor da agricultura familiar enfim e sobretudo da valorização da mulher camponesa parabéns o parecer é favorável obrigada pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputado Daniel Liberon deputado Anderson Moraes presente vai emitir um parecer pela comissão de economia indústria e comércio boa tarde senhora presidente voto favorável acompanho o parecer da CCJ obrigada pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social deputada Dani Balbi mais uma vez manifestar apoio incondicional ao projeto que valoriza as mulheres camponesas que valoriza o trabalho das agricultoras que são a rima de família parabenizar portanto a autora do projeto a nobilíssima deputada Marina do MST manifestar também o meu apoio ao MST que é responsável por grande parcela da agricultura familiar que é hoje o que engorda as mesas das famílias brasileiras que protege o campo então cumpre uma função social no sentido de entregar para a terra aquilo que é necessário que nós extraímos dela ou seja produtividade diversidade um cuidado que valorize inclusive a terra como ativo no sentido de permitir com que ela tenha a sua produtividade alargada então parabéns Marina do MST toda a força e aos nobres combatentes do campo organizados nesse movimento que é tão importante para a defesa da democratização da terra e da segurança alimentar o parecer favorável eu acho que ela esqueceu de dane só de emitir no final o parecer para ficar registrado por favor fiquei tão emocionada parecer favorável Obrigada Dani pela comissão de orçamentos finanças os casos de ação financeira e controle deputado André Correia deputado Carmo Macedo acompanha CCJ presidente com os pareceres emitidos em votação o parecer da comissão de condição e justiça as emendas de plenário senhores que aprova permaneça como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprova permaneça como estão aprovado vai a redação do vencido para segunda discussão para declaração declaração de voto deputado Carlos Mink deputada Marta Rocha e deputada Maria deputada Marta Rocha estava na frente ela já estava ali no microfone posicionada agradecendo a gentileza de sempre do deputado Carlos Mink eu ocupo o microfone exatamente para aplaudir mais uma vez a deputada Marina do MST por essa iniciativa de trazer luz ao que representa a agricultura familiar e a esse olhar empreendedor das mulheres na agricultura familiar as emendas que foram acolhidas pela CCJ foram importantes porque elas olharam também para outro lado desse trabalho a necessidade do acompanhamento da saúde a necessidade do acompanhamento psicológico a necessidade de trabalhar de forma preventiva a violência doméstica então eu não tenho a menor dúvida que esse projeto vai ser um divisor de águas na história das mulheres do campo e aí deputada Marina vossa excelência vai ter esse projeto aplaudido e aprovado por certo mas terá um novo desafio que é a regulamentação do projeto para que a sua política estadual de valorização da mulher no campo tenha uma estrutura do governo dentro das políticas públicas que em cada área a gente ogre para a mulher do campo e apenas uma sugestão seria importante que desde o momento que essa política fosse implementada que se tivesse um mapeamento dessas mulheres do território onde essas mulheres estão para que a gente pudesse ter ações preventivas e proativas para direcionar seja na educação na saúde no combate à violência na habitação na agricultura na pesca a gente poder direcionar políticas públicas efetivas para essas mulheres as mulheres nunca cuidam de si na verdade as mulheres cuidam sempre da sua família então proteger as mulheres do campo é sem dúvida nenhuma garantir a permanência dessas famílias dentro da agricultura parabéns mais uma vez a senhora está devendo o segundo café que o primeiro foi muito bom com os produtos todos da agricultura familiar obrigada presidente deputado Carlos Mink agora sim é presidenta tia Ju mais uma vez nossa alegria vê-la com o lindo colete presidindo a nossa sessão queria como as colegas que me antecederam saudar minha companheira Marina do MST aliás fomos os únicos que tivemos em São Paulo recentemente na grande feira do MST que foi uma maravilha de biodiversidade muitas mulheres muitas mulheres participando e mostrando o seu papel na agricultura familiar eu vejo deputada Marina com alegria o vosso projeto eu conheço razoavelmente bem a questão agrária inclusive antes de ser uma pessoa mais dedicada à questão ambiental lá atrás o meu foco era a questão da terra escrevi um livro sobre isso minha tese mestrado é sobre a reforma agrária no Alentejo em Portugal minha tese doutorado é sobre os movimentos de população e agricultura na Amazônia e logo que eu voltei para o Brasil eu fui o representante da Abra Associação Brasileira de Reforma Agrária aqui no Rio trabalhando com o nosso querido e saudoso Betinho e conhecendo a questão do campo eu vejo que um dos problemas do campo é o esvaziamento da agricultura familiar por falta de condições os filhos vão para a grande cidade às vezes os maridos vão trabalhar numa obra num estaleiro fica lá a mulher segurando os filhos segurando a terra muitas vezes sem nenhum apoio quando a gente fala de valorizar a mulher do campo a gente está falando de valorizar a agricultura familiar permitir que essa população tenha condições de ficar lá produzindo nossos alimentos produzindo até o reflorestamento a sustentabilidade nessas explorações e garantindo que não vai haver um esvaziamento e essa terra vira de terra de especulação de desmatamento de apenas de pecuária extensiva com os prejuízos que isso tem para a biodiversidade para a mata atlântica e para a própria produção de alimentos portanto declaro meu voto favorável ao PL 365 de 2023 autoria da deputada Marina e a minha satisfação esperando que ele seja aprovado sancionado e que depois a gente vai fazer o cúmplice dele para ver se realmente a mulher da agricultura da agricultura familiar sobretudo está realmente sendo prestigiada e valorizada deputada Marina do MST a autora e logo depois o deputado Luiz Paulo muito obrigada presidente Tia Ju queria nada mais que agradecer aos nobres colegas que votaram e que aprovamos hoje esse projeto de lei que institui a política estadual de valorização da mulher no campo esse projeto é isso que os nobres colegas que me antecederam já disseram é muito importante para nós atuarmos no sentido de cuidar e valorizar as mulheres que trabalham e vivem no campo aqui no nosso estado do Rio de Janeiro uma vez que nesse estado a agricultura é tão desvalorizada é tão invisibilizada e é inviabilizada também mas que há sem nenhuma sombra de dúvidas um trabalho muito forte de um setor específico e relativamente grande aqui no nosso estado da agricultura familiar camponesa e dentro disso uma atuação muito forte das mulheres camponesas então vejo que quem ganha com a aprovação desse projeto não é não são só as mulheres camponesas mas toda a sociedade fluminense todo esse tema e esse debate que tem no Brasil hoje da importância da valorização das políticas para a agricultura familiar e camponesa em todo o nosso país que tem atuado muito nesse tema da produção de alimentos da produção de alimentos saudáveis e especialmente para ter uma alimentação farta barata de qualidade no combate à fome então muito obrigada a todos e todas e um forte abraço para todas as mulheres camponesas do nosso estado do Brasil que certamente estão muito felizes e quero agradecer também aos colegas que apoiaram com as tratativas e pareceres na CCJ que contribuíram para o aperfeiçoamento desse projeto eu acho que todos os setores da Alerj todos os parlamentares aqui ganhamos com esse processo que foi também coletivo de discussão de aprofundamento e de contribuição para o aperfeiçoamento geral do nosso projeto então agradeço mais uma vez a todos e todas obrigada deputado Luiz Paulo senhora presidente primeiro para parabenizar a deputada Marina do MST pelo projeto de lei que institui a política estadual de valorização da mulher no campo projeto quando veio a pauta recebeu nove emendas o que mostra que o parlamento fluminense não só aderiu ao projeto como tentou também melhorar a qualidade do mesmo eu fui autor de três emendas reconhecendo que apresenta essa deputada Marina do MST traz para o parlamento fluminense além do seu brilho individual um olhar muito atento ao campesinato fluminense e neste projeto especificamente a atuação da mulher no campo então pedi para fazer uso da palavra exatamente para parabenizar a deputada Marina do MST e ao mesmo tempo senhora presidente não sei se a deputada Marina percebeu eu fiquei com inveja do deputado Carlos Mink porque o deputado Carlos Mink no seu discurso fez mestrado e a tese de mestrado dele foi a reforma agrária viu deputada Marina no alentejo que é vinhedo de ponta a ponta eu queria na esteira do deputado Mink fazer também uma tese de mestrado ou doutorado para exatamente fazer a reforma agrária na Borgonha em Bordô ou até mesmo na Toscana muito obrigado senhora presidente deputado deputado Luiz Paulo sempre profigo nosso querido deputado Léo Vieira querida presidente baiana Tia Ju novos deputados parabenizar a deputada Marina pelo projeto de valorização da mulher no campo deixar registrado aqui meu voto favorável quero também presidente estou tendo a honra de receber aqui queridos amigos de São Pedro da Aldeia essa cidade maravilhosa da região dos lagos que o querido amigo futuro vereador Novaes nossos queridos policiais Sandro Sandrão e Valente que hoje nos visitam aqui nessa casa muito obrigado pela presença sintam-se em casa obrigado presidente anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária primeira discussão projeto de lei número 5.456 de 22 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a medida de conscientização a respeito da importância da doação de órgãos e de tecidos para transplante nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de condição e justiça pela juridicidade favorável e de educação favorável relatou o deputado Fred Pacheco Jair Bittencourt Márcio Márcio Clalberto pendente de parecer da comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão deputado André Correia deputado Carlos Macedo parecer favorável com parecer emitido em discussão para discutir deputada Marta Rocha autora da proposta presidente eu me aproximei do tema dos transplantes exatamente durante a pandemia porque durante a pandemia as cirurgias eletivas o próprio atendimento aos pacientes da oncologia acabaram sofrendo o impacto da necessidade de voltar todo o aparelho da saúde do estado para a redução de mortes na covid-19 o Brasil é o segundo país do mundo que efetua o maior número de transplantes ou seja é um motivo de orgulho para nós que o Brasil tenha um sistema tão potente na questão dos transplantes e que também seja uma referência mundial atualmente 96% dos procedimentos de transplantes são feitos pelo sistema único de saúde então muito importante a gente está aqui valorizando o sistema único de saúde antigamente a gente precisava de uma autorização familiar para que houvesse o transplante e à medida que a população brasileira foi se conscientizando da importância do transplante que isso é um ato de amor que isso é um ato de continuidade da vida as famílias passaram cada vez mais a aumentar o número de autorização e a diminuir as negativas para a para a autorização do transplante o estado do rio de janeiro e eu quero saudar aqui a superintendência de operações aéreas em que a polícia civil sempre trabalhou junto transportou somente no ano de 2022 145 órgãos de transplante nós tínhamos aqui o ex-secretário de saúde doutor carlos que ele era se notabilizou exatamente participando dessa estratégia de transporte de de órgãos para permitir a imediata a cirurgia uma vez que o tempo nesse tipo de procedimento contribui muito para o sucesso e o estado do rio de janeiro é um entre os três estados do Brasil que fazem o transporte o perdão o transplante de pulmão portanto como já disse aqui temos muito a comemorar e muito de que nos orgulhar entretanto o número da fila de espera ele alcança milhares de pessoas por isso que a gente sugere esse esse projeto para que haja desde o primeiro momento a conscientização das nossas crianças dos nossos alunos dos pais para que o transplante seja uma realidade na vida do povo fluminense e hoje eu li uma matéria e até me deixou bem feliz e de certa forma curiosa a um dizendo que o governador Cláudio Castro pretende estabilizar o hospital da Lagoa e transformar no instituto estadual de transplante no instituto estadual de também de oncologia do câncer então tomara que isso seja uma realidade tomara que a gente tenha mais uma porta de entrada para o atendimento da saúde que a gente possa diminuir essa fila de espera seja no câncer ou seja no transplante muito obrigada parabéns deputada Marta Rocha não havendo mais que querer discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam e mandam como estão aprovado em primeira volta em segunda anuncio em discussão única projeto de resolução número 83 de 23 de autoreia do deputado Antônio de Paula que concede a medalha tiradente seu respectivo diploma humorista ator redator autor diretor apresentador repórter e culinarista senhor Geraldo Freire de Castro filho castrinho pendente de parecer da comissão de normas externas para emitir o parecer pela comissão deputado Rodrigo Amorim deputado Renato Miranda deputado Fred Pacheco presidente Tia Ju o parecer é favorável Tia Ju com o parecer emitido em discussão não havendo quem quer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação deputado Tia Ju só para registrar abstenção bancada do pessoal na indicação legislativa 224 de 2019 e no projeto de resolução 83 de 2023 consignado deputado Ottoni de Paula eu queria consignar a nossa abstenção também do projeto de resolução número 83 de 2023 consignado deputado Ottoni de Paula presidente eu quero agradecer os meus pares os colegas que votaram na concessão dessa medalha ao artista humorista ator redator autor diretor apresentador repórter e muito mais essa pessoa que é amada pelo povo brasileiro castrinho que me honra muito conceder a ele essa medalha e saber que os meus pares aqui nesta casa foram uníssono conosco nesta homenagem não é muito obrigado aos colegas que se manifestaram e votaram deputado Luiz Paulo Ottoni de Paula eu votei favoravelmente porque vossa excelência está homenageando com a medalha tiradente o castrinho ator e cômico o senhor não está homenageando o político bolsonarista então é uma homenagem à arte e como eu homenageio os grandes artistas independente da sua coloração política ideológica fez muito bem vossa excelência de homenagear o castrinho porque a medalha tiradente eu volto a dizer é de responsabilidade de quem a dá mas como ontem era 13 de maio dia de Santo Antônio que é sincretizado na Umbanda como Exu estava aqui presente ninguém se entendia e eu fiquei tão tão perplexo com esse desentendimento que eu cheguei para o nosso deputado Ottoni de Paula pai e o chamei de pai Antônio de Paula e nem por causa disso ele também reclamou e se sentiu ofendido então votei favoravelmente para a declaração deputado Carlos Mink logo em seguida deputada Élica Taquimoto Presidenta Tia Ju com seu lindo colete presidindo a sessão com ar da sua solidariedade queria me dirigir ao deputado Ottoni de Paula pai que é integrante da comissão contra a discriminação intolerância vai em todas as audiências foi recentemente numa muito bacana representativa que era sobre o cúmprase da lei que a gente fez junto com meu camarada professor Josemar que é o presidente dessa comissão e também a comissão do cúmprase sobre o cumprimento da lei deputada Tia Ju que determina o ensino das culturas africanas e indígenas nas escolas até para ajudar a combater qualquer tipo de intolerância discriminação e violência o próprio conhecimento às vezes diminui o estigma e a violência às vezes até mais do que uma multa uma punição o conhecimento em profundidade acaba sendo uma vacina contra a ignorância e o fundamentalismo eu queria dizer deputado Ottonio de Paula Pai que eu votei favoravelmente por quê primeiro que eu conheço o castrenho quem não conhece ele tem posições conservadoras sobre algumas coisas da política mas é um humorista que levou alegria para milhões de brasileiros estava outro dia aqui vossa excelência o trouxe aqui nós todos o cumprimentamos e eu queria dizer que o fato de que um grupo numeroso de deputados ter obstruído ontem a homenagem que a gente fez ao arco-íris uma organização séria digna trabalha na saúde na promoção de direitos isso não vai me levar a nenhuma postura de retaliação quando eu disse que a gente deveria aprovar e cada um que fosse contra manifestava seu voto ou aprovar logo a propositura do deputado Luiz Paulo que pretende que as homenagens sejam de responsabilidade de cada deputado e aqueles que quiserem marcar a sua contrariedade até para justificar fácil aos seus eleitores que assim o façam se assim o desejarem mas então conhecendo o castrinho e sabendo das suas posições conservadoras eu declaro meu voto favorável para mostrar que não me move a retaliação e eu continuarei votando segundo a ideia que eu tenho de que cada um tem o direito de fazer a sua homenagem ou seja o fato da minha homenagem ontem ter sido do meu modo de ver obstruída de forma deselegante pouco democrática e pouco republicana não vai me levar a posição oposta que é de pedir verificação ou votar contra outras homenagens eu continuarei coerente independente do voto de voto excelente ou de outras pessoas que obstruíram uma justa homenagem ontem continuarei seguindo do meu princípio por isso deputado Ottonio de Paula Pai declaro que votei favoravelmente embora discordando de algumas posições políticas do homenageado isso não me faz diminuir a importância dele como ator como comediante que como disse levou alegria para tantos milhares de pessoas essa é a declaração do meu voto deputado deputada élica taquimoto está escrita presidente obrigada encaminhando abstenção da bancada do PT deputado Ottonio de Paula Pai presidente é de se estranhar o fato de ter apresentado esse projeto para conceder a medalha ao Castrinho e alguns colegas de alguma forma mesmo não se manifestando contrário mas fazer citação da de ideologia política ou que ele é lulista ou que o outro é bolsonarista acho que não tem nada a ver com todo respeito eu tenho ao decano deputado Luiz Paulo eu acho que a sua colocação para mim não não fez efeito nenhum nós não estamos aqui discutindo eu nem sabia que Castrinho era bolsonarista ou se ele é de direita ou de esquerda não é agora se Castrinho tivesse vira impendiado em algum momento da sua história como ator feito um sacrilégio a a uma instituição religiosa ou a um símbolo religioso ele não mereceria esta homenagem com certeza não mereceria então eu acho que não sei da onde essas esses colegas estão tirando essa fantasia não é de que vai votar no Castrinho pelo fato mesmo ele sendo bolsonarista eu não estou dando essa prestando essa homenagem ao Castrinho não é porque ele é bolsonarista é lulista se vier um lulista aqui e for dado a ele uma homenagem e ele de alguma forma ter um proceder que não fere os meus conceitos eu vou votar a favor e aí não é eu acho que as coisas decano eu acho que desta vez o senhor tomou oposições não tanto antagônicas não o senhor não me entendeu então eu disse aqui com todas as letras que eu estou eu votei favoravelmente a medalha tiradentes ao ator comediante Castrinho e que eu votava em qualquer artista proeminente independente das suas ideologias para mim pouco importa se o Castrinho é bolsonarista ou ou o Chico Buarque de Holanda é lulista são pessoas no mundo artístico de excelência a mim interessa a excelência artística e o Castrinho já me fez rir muitas vezes já fez rir a população fluminense é merecedor total de sua homenagem eu não contestei vossa excelência de jeito nenhum não foi só a citação política envolvendo o homenageado deixa eu mediar aqui realmente deputado doutor de paulo eu que fico aqui atentamente tendo que ouvir os discursos de ambos e preciso sim de fato o deputado Luiz Paulo não eu respeito não ele não fez provocação nem comparação ele até disse que se independente de ser bolsonarista ou esquerdista ele não não fez implicação de eu acho que houve aí uma certa não não adianta não vai me convencer não não estou eu acho que a fala do deputado não não haveria necessidade de dele inserir no discurso o fato do castrinho ser bolsonarista isso também não tira o mérito do deputado Luiz Paulo a quem eu respeito e de alguma forma o considero muito obrigado senhor presidente é deixando claro que o papel da presidência aqui não é convencer ninguém muito pelo contrário é o papel de neutralidade eu só quis esclarecer porque eu ouvi perfeitamente o discurso e não é de convencimento nem de favorecimento é de neutralidade e na verdade é aqui é o parlamento e os parlamentares eles têm a autonomia de falar e de fazer os seus embasamentos dos seus votos ou não fazê-lo também é direito de todos então jamais usarei aqui minha posição enquanto presidente de convencimento de quem quer que seja não havendo mais nada a tratar na hora do dia passa-se ao expediente final primeiro orador nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental senhora presidente deputada tia Ju senhoras e senhores deputados ainda presentes em plenário senhora intérprete da língua de Libras que leva nossa voz aos deficientes auditivos senhoras e senhores telespectadores da TV da TV Alerj são 16 horas e 15 minutos vamos ao expediente final no dia de ontem senhora presidente a discussão aqui estava intensa e se estendeu até após 18 horas e o tema foi uma medalha tiradentes o tema foi uma medalha tiradentes e no tema medalha tiradentes que foi uma homenagem que quis fazer o deputado Carlos Mink ao grupo Arco-Íris com 25 anos de atuação é que se deu essa grande polêmica onde se pegou uma matéria de uma década passada para justificar votos contrários aliás voto contrário a favor pode se dar justificando ou não bom e agora nós demos como se votamos em grande calmaria a medalha tiradentes para o comediante ator Castrinho e eu fui para me pronunciar senhora presidente exatamente para mostrar que um a medalha ela é mérito e responsabilidade única daquele que dá a medalha tanto é que quando chega o dia de entregar a medalha o parlamentar preside os trabalhos primeiro esta questão e a medalha para se votar favorável ao contrário cada um tem os seus critérios internos há mérito na medalha o cidadão merece tem folha de serviços prestados a sociedade fluminense é uma é uma questão que pode ser levantada dois o cidadão como muitos fazem tem o perfil ideológico que eu gostaria que tivesse foi o tema predominante na tarde de ontem o cidadão teve ou tem problemas com a justiça por ter infringido dispositivos legais pode ser um outro critério ou a soma desses e mais alguns o que eu fiz questão no dia de hoje se a gente for a pauta e verificar a votação teve voto sim e teve abstenção não teve voto contrário senhora presidente nem tão pouco verificação de coro mas se a gente vê as vozes que se expressaram tivemos voto sim e voto abstenção e quem votou abstenção possivelmente o fez olhando a vertente ideológica do homenageado e eu quis mostrar que eu ia votar sim independente dessa vertente ideológica pela folha pela folha de serviços artísticos prestados principalmente mas não só a população fluminense não estou pedindo nem excitando ninguém a votar igual a mim só estou me referindo que foi isso que me pautou porque eu verifico que no no nosso país e no nosso estado especial função dessa polarização no meu entendimento destrutiva que nós vivemos só tem arte aquele que pensa em Guamim se não pensa em Guamim não tem arte eu não defendo essa linha nem defendo as polarizações o filósofo e a grande figura histórica do oriente chamado Lautzé uma vez escreveu um livro intitulado O Caminho do Meio e O Caminho do Meio que dizia ele naquele momento que era a busca da verdade e a verdade só pode adivir com equilíbrio e com sensatez com paixões e antagonismos extremos não se chega a verdade a gente vai para becos sem saída então senhora presidente primeira parte da minha fala para mostrar claramente o meu posicionamento para que não pare nenhuma dúvida segundo senhora presidente em complementação ao meu discurso no expediente inicial tem três temas eu diria até quatro quatro temas senhora presidente que colocam o Rio de Janeiro na pauta importante das discussões com a presidência da república e com o congresso nacional o primeiro ponto dessa pauta é de meramente de caráter político é se o presidente Lula vai aceitar as pressões de diversos partidos políticos com assento no congresso nacional e cortar a cabeça das duas ministras do estado do Rio de Janeiro a de turismo e a de saúde essa é a pauta que está aí se discutindo há três dias isso muda a situação econômica financeira do estado do Rio de Janeiro não mas evidencia-se que um estado da importância do Rio de Janeiro num governo amplo precisa ter suas representações ministeriais precisa ter representação ministerial e que nesse momento as duas representações a da saúde e do turismo tão importante para o estado do Rio de Janeiro estão ameaçadas segundo a pauta de extrema relevância está ocorrendo já ocorreu no dia de ontem e vai ocorrer no dia de hoje na conversa que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro terá em Brasília com o presidente da República Lula que diz respeito a esse absurdo que se faz em relação à economia da cidade e do estado é que é o esvaziamento do aeroporto internacional do Galeão e o inchamento do aeroporto Santos Dumont e em recente pesquisa da Fê Comércio ficou claro que em mais de mil entrevistados que só 75% deles são favoráveis a embarcarem no aeroporto internacional do Galeão o esvaziamento do Galeão esvazia a economia da nossa cidade e da nossa região metropolitana senhora presidente porque o aeroporto internacional do Galeão tem uma infraestrutura imensa o Rio de Janeiro sempre foi visto na área turística como portão de entrada do Brasil e hoje já perdeu esse status porque as pontes aéreas se dão do Santos Dumont para outros aeroportos internacionais principalmente em São Paulo porque concentrou-se esses voos domésticos no aeroporto Santos Dumont em volumes superiores à sua própria capacidade então essa questão importante a se decidir e urgentemente o governo do presidente Lula já está instalado desde primeiro de janeiro de 2023 no final desse mês completa seis meses e o ministro que cuida dessa área ministro Márcio França vem empurrando essa questão com a barriga e não tem no meu entendimento um empenho de resolver isso o mais rápido possível e olha senhora presidente que a favor do fortalecimento do aeroporto internacional do Galeão todos aqui no estado do Rio de Janeiro estão a favor o governador Cláudio Castro o prefeito da cidade Eduardo Paes possivelmente a maioria desse parlamento a maioria dos prefeitos e até a maioria dos deputados federais então esse é um tema comum que se arrasta desde o governo Bolsonaro e perpassa o governo Lula então esse é o primeiro tema de grande repercussão que tomara que se resolva hoje tomara que resolva hoje ainda mais senhor presidente veja aqui no quadro que o deputado Rodrigo Bacelar está licenciado se ontem ele estava em Brasília hoje também lá estará e vindo há pouco no Twitter que a bancada federal irá conversar com a ministra Rosa Weber em relação ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade em relação àquela indigitada lei de 2013 que dividiu os róticos e as participações especiais por todos os entes subnacionais isto é os 27 estados e os mais de 5 mil municípios se essa lei for julgada constitucional e nos bastidores se dá que isso poderá vir a ocorrer eu já vi aqui gente computando seis votos pela constitucionalidade e três pela inconstitucionalidade e o Supremo só tem 11 se isso for verdade esses estudos de probabilidade o estado do Rio de Janeiro perde 40% da sua receita de rótico participação especial e os municípios fluminenses que tem rótico e PE perderão 60% das suas receitas imaginemos senhora presidente que no ano de 2024 a projeção de receita de rótico participação especial seja 20 bilhões de reais ano se perdermos 40% vamos perder 8 bilhões de reais isso é uma tragédia de grandes proporções e finalmente tem uma outra questão que eu espero que os jornais tenham noticiado errado afinal eu não tive presente na reunião e nem poderia estar primeiro que não sou a autoridade do executivo e segundo que lá nem fui chamado nem precisava ser é que na audiência do governador com o presidente da república foi demandado foi demandado a dilação de prazo do pagamento da dívida e que não se aprofundou o tema da redução dos juros do serviço da dívida dilação de prazo da dívida não resolve o problema se os juros é o mesmo se você faz uma dilação de x anos para o dobro no final você vai pagar o dobro de juros então não resolve você adia a data de morrer em vez de morrer hoje vai morrer depois da manhã a única questão que pode solucionar é de fato senhora presidente fazer com que os juros da dívida dos estados com a união não ultrapasse o crescimento do PIB do produto interno bruto e senhora presidente também matéria jornalística disse mas o tesouro nacional não quer conversar sobre isso mas o tesouro nacional senhora presidente jamais conversará com o estado a favor de qualquer tema que o tesouro nacional perca um real até porque quem decide os juros da dívida não é o tesouro nacional é o congresso nacional a união isto é o tesouro não legisla sob juros tesouro não é banco quem legisla sob juros ou é o banco central ou é ou é não é o banco central e o banco central porque é o banco central que define a taxa selic mas senhora presidente nós temos uma oportunidade desculpe é que trocou para o presidente eu nem observei senhor presidente mas o senhor não ficaria ofendido de jeito nenhum mas senhor presidente deputado Alain está prometido pelo presidente da câmara e eu assisti na globo news há 48 horas atrás ele dizendo que na primeira semana de julho ele colocaria em pauta reforma tributária seria a hora do nosso governador Cláudio Castro nosso não é porque eu votei nele não nosso porque é o governador eleito do estado do Rio de Janeiro demandar a bancada federal para incluir no texto da reforma tributária um artigo que defina que os juros do serviço da dívida dos estados com a união só poderá ser até até isto é no máximo o crescimento médio do PIB brasileiro e vai depender do período porque eu falei em 25 anos o PIB cresceu brasileiro 2.14 mas hoje senhor presidente eu fiquei curioso e levantei o crescimento do PIB brasileiro no período 2013 2022 exatamente no período que surgiu o regime de recuperação fiscal que foi de 17 a 20 e agora renovar de 22 por mais nove anos o PIB brasileiro de 2013 a 2022 na média o senhor está sentado na cadeira não vai cair o PIB brasileiro cresceu meio por cento meio por cento e o PIB do estado do Rio de Janeiro em média foi negativo 0,08% é essa que tinha que ser nossa taxa de juros os números não mentem agora como é que podemos estar pagando taxa de juros média de 5,2% ao ano se na última década crescemos nada decrescemos como é que podemos pagar postergando a data de pagamento e este regime que está aí a cada ano a gente vai pagando 11,11% porque se é um regime de nove anos e quer atingir o pagamento cheio da prestação em nove anos se eu dividir 100 por 9 dá 11,11% então este ano nós estamos pagando 11,11% ano que vem 22% depois 33% até chegar aos 100% senhor presidente nós estamos a caminho da forca e não adianta a gente acreditar que o Robin Hood vai aparecer e nos salvar da forca eu acho que nesse momento o estado do Rio de Janeiro precisa de uma grande unidade política do poder executivo do parlamento do poder judiciário da sociedade civil organizada dos segmentos empresariais porque o caos não interessa a ninguém senhor presidente por isso estou ansioso aqui ao regressar ao parlamento o nosso presidente para ver se ele traz algumas notícias mais positivas de Brasília porque o que eu estou verificando cada vez mais eu fico apavorado apavorado o meu mandato se eu puder colaborar tem um único objetivo é que esse estado possa resolver definitivamente as suas questões econômicas e financeiras para aí a gente poder investir em educação saúde transportes habitação tantas políticas públicas que estão precárias e senhor presidente para fechar a parte da manhã toda estava eu na CCJ e ouvi os justos protestos do povo do magistério em relação ao piso nacional da educação que não vem sendo implementado no Rio de Janeiro a necessidade de reabrir esse diálogo não é fechando portas que vai se resolver o problema eu apoio integralmente as reivindicações daqueles que de forma orgânica e lúcida lutam para ter uma educação de qualidade e educação de qualidade também passa pelo pagamento justo do salário do magistério para isso existe o piso nacional e o piso nacional tem que ser respeitado mas tem que ser respeitado também o plano de cargo salário da categoria que manda acima do piso cada faixa do plano ter um interregno isto é um crescimento de 12 pontos percentuais mas este é um processo de luta que o diálogo é o melhor caminho o magistério já está em greve já que tem quase 30 dias e as portas nesse momento me parecem fechadas temos que abri-las novamente muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz Paulo próximo orador deputado Flávio Serafini deputado dispõe de 10 minutos Boa tarde deputadas deputados boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj eu venho à tribuna hoje cobrar do governo do estado uma atuação no sentido de dialogar com os profissionais de educação que estão em greve há quase um mês eu tenho falado muitíssimo da justeza desse movimento de greve dos professores que na rede estadual do Rio de Janeiro recebem o salário mais baixo do Brasil é um absurdo que esse estado segundo o mais rico da federação pague os salários mais baixos do Brasil aos seus professores além disso é um dos poucos estados que vinha descumprindo o piso nacional do magistério e não vinha descumprindo um pouquinho não vinha descumprindo muito o salário do magistério no estado do Rio de Janeiro é mais ou menos a metade do piso do magistério agora no meio da pressão no meio da mobilização o governo fez um decreto que para dizer que está pagando o piso está acabando com a carreira dos profissionais de educação o professor entra na rede fica 10 anos quase 15 sem ter nenhuma mudança na sua remuneração porque o governo fez um decreto que para dizer que está pagando o piso está acabando com a carreira do magistério ao invés de valorizar o professor o governo fez um arremedo que não adianta que não valoriza e aí a gente está cobrando governador a gente veio de dois anos de pandemia que impactaram muito a formação das nossas crianças dos nossos adolescentes nossos profissionais de educação ficaram sete anos sem recomposição o que a gente começou a ter de recomposição aqui no estado do Rio de Janeiro não paga nem a metade da desvalorização salarial que os profissionais têm tido desde 2014 agora governador tem que negociar se não consegue pagar o piso de uma vez agora respeitando a carreira coloca uma proposta digna na mesa para negociar com os professores agora não pode ficar se fazendo de bobo não pode ignorar o sofrimento que os profissionais de educação estão tendo e o sofrimento da população que mais uma vez estão sofrendo com a interrupção das aulas e estão sofrendo com a interrupção das aulas porque o governador Cláudio Castro não está negociando então governador coloca uma proposta na mesa dar aval para a secretaria de educação para a secretaria de fazenda abrir uma negociação séria com o sindicato que não seja essa proposta ridícula de fazer esse abono que achata a carreira dos professores durante mais de uma década essa proposta é inaceitável nenhum estado está fazendo esse modelo tendo uma diferença entre o piso e a base salarial dos professores tão grande quanto tem no Rio de Janeiro faça com que o Rio de Janeiro deixe de ter o salário mais baixo do Brasil negocie é um absurdo essa posição do governo de não apresentar propostas na mesa e ficar parado vendo o tempo passar os estudantes ficando sem aulas os professores estão mobilizados vão continuar lutando e tem o nosso apoio e eu quero destacar o governo do estado não negocia e não cumpre o que tem que investir em educação ficou cinco anos sem investir o mínimo constitucional de 25% teve que na semana passada fazer um termo de ajuste de conduta com o ministério público já está também há cinco anos sem investir os roitos de petróleo e participação especial do pré-sal que deveriam estar indo para a educação e para a saúde só com esse dinheiro era mais que suficiente para pagar o piso do magistério respeitando a carreira então o governador negocia e aproveito que estou aqui na tribuna discutindo a educação para falar também do município de Duque de Caxias onde a família Reis está mandando na cidade há vários governos e agora não quer abrir uma negociação com os profissionais de educação também para o pagamento do piso estão há anos sem nenhum tipo de recomposição já perderam quase 40% no valor do salário agora querem abrir uma negociação com o governo e o prefeito foge mais que isso o secretário de transporte ex-prefeito da cidade esteve lá num evento na cidade foi cercado pelos profissionais de educação seus seguranças agiram com truculência não é a truculência que resolve greve senhor Washington Reis não é ignorar a greve que se resolve a situação salarial dos professores senhor prefeito tem que receber a categoria tem que negociar e tem que investir na educação chega de desvio do dinheiro da educação Caxias que já teve a melhor carreira do estado do Rio de Janeiro só tem piorado a situação dos seus professores nos últimos anos não dá para aceitar tem que negociar família Reis prefeito negocie com os profissionais de educação respeite a população respeite aqueles responsáveis por educar por garantir acesso ao conhecimento de toda a população obrigado deputado próximo orador escrito deputado Felipe Poubel deputado dispõe de 10 minutos boa tarde presidente nobres colegas parlamentares público presente e quem nos assiste pela TV LES presidente eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida até hoje mas eu tenho carregado comigo um sentimento de decepção mas que decepção decepção com o atual prefeito de Itaperuna Alfredão decepção com seu filho que foi eleito deputado federal Murilo decepção pelo que eles vêm fazendo com a cidade de Itaperuna triste realidade que está acontecendo no município de Itaperuna e eu uso essa tribuna presidente porque todo mundo que trabalha tem que fazer juízo ao seu salário todo mundo que trabalha tem que fazer juízo ao seu salário e aí eu te pergunto será que o Alfredão prefeito de Itaperuna está sem salário será que o seu filho o deputadinho Murilo está sem salário tenho certeza que não mas os profissionais da saúde do município de Itaperuna dois meses salários atrasados dois meses salários atrasados os RPAs daquele município estão indo para cinco meses sem receber os seus salários e como se sustenta uma família com cinco meses de salários atrasados e eu tenho recebido mensagens áudios das pessoas chorando que não tem o que comprar para alimentar sua família não tem como pagar o seu aluguel e tudo isso tudo isso em virtude de uma ambição pelo poder do prefeito Alfredão e do seu filho Murilo que gastaram tudo o que o município tinha e não tinha para eleger por vaidade o Murilo deputado federal inflaram incharam a folha salarial daquele município e hoje o município está respirando por aparelhos respirando por aparelhos eu trouxe aqui o áudio um áudio de uma funcionária do município e vou aqui colocar para você ver o caos o desespero que está acontecendo com a população de Itaperuna esse é o desespero de uma senhora que trabalha no município está meses há meses sem receber e aí eu tive que fazer uma lista do colapso que vive o município de Itaperuna em virtude da péssima administração do prefeito Alfredão e da ladroagem da ladroagem comandada pelo deputado federal Murilo filho do prefeito Alfredão e de antemão presidente deputado meu colega de partido Alain Lopes eu peço a justiça o afastamento imediato do Alfredão para que se apure todo esse desvio de dinheiro que vem acontecendo no município de Itaperuna é inaceitável como eu disse aqui os RPS com quatro meses e salário atrasados paciente esperando seis meses o resultado de uma biópsia de câncer será que se fosse um parente do Murilo ele ia gostar disso seis meses esperando a biópsia seis meses o CRAS sem cestas básicas o CAPS sem medicamento não tem medicamento para pacientes especiais é muita coisa Alain é muito indício de roubo de desvio de dinheiro e agora o prefeito baixa um decreto onde corta em mais de 20% o salário dos funcionários efetivos do município que já estão com seus salários atrasados aonde nós vamos parar Alfredão eu estou aqui exercendo a minha função de parlamentar porque tem verbo estadual e o senhor mente quando diz que o estado não está repassando o dinheiro para o convênio do EML e aí eu vou perguntar aqui ao governador governador o senhor está ou não está repassando o dinheiro para o convênio do EML da Peruna porque as famílias quando perdem seu ente querido tem que andar 100 quilômetros até campos até campos onde o EML está funcionando já não basta você estar sofrendo por perder um ente querido ainda tem que percorrer 100 quilômetros para achar o EML mais próximo que o EML de campos e aí presidente fica aqui uma decepção com um cara que eu ajudei que eu acreditei que eu fui fazer campanha e hoje eu vejo que ele é igual ou pior do que o ex-prefeito que já tinha fundado Itaperuna que era o doutor Vinícius tudo farinha do mesmo saco Alfredão doutor Vinícius e Murilo eu não tenho rabo preso com ninguém por isso que eu estou aqui vindo denunciar e vou encaminhar todas essas denúncias todas ao Ministério Público e pedir de imediato o afastamento do atual prefeito de Itaperuna porque as mensagens que eu recebo são das piores a UPA não tem maca está aqui a UPA de Itaperuna não tem maca cadeiras de rodas falta insumos falta até papel higiênico os pacientes são atendidos nas cadeiras e até ficam no chão um dos pacientes ficou mais de seis dias com a clavícula quebrada porque não tinha condições de tratamento na UPA de Itaperuna inaceitável nós estamos falando de vidas nós estamos falando de fome estamos falando de um cara irresponsável chamado Murilo que vendeu a alma ao diabo para chegar ao poder mas Deus não dorme Deus não dorme e tenho certeza tenho certeza que no futuro bem próximo irá libertar Itaperuna da mão desses malfeitores que me enganou que me enganou mas não engana o nosso criador porque não dorme muito obrigado presidente fica aqui uma explanação de um deputado que não tem rabo preso com ninguém por isso que eu venho aqui e falo e dou nome aos bois agora não adianta seu Murilinho para mim você é um deputadinho e com horas contadas e para a internet tentar falar mal de mim e denigrir-me mais porque quem me conhece sabe quem eu sou Deus abençoe a todos os moradores da Itaperuna parabéns deputado Paul Bel muito obrigado não havendo mais oradores inscritos essa presidência declara encerrada a sessão no dia de hoje tá bom